E aí, Nidon, tudo bom? Opa, tudo bem? Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é imposto, mano? Imposto, Eric? É. Digamos que você trabalha numa empresa, certo? Ah. Seu pagamento no final do mês é dinheiro. Pra ficar melhor de entender, eu vou usar essa caixa de chocolate aqui. Oxa. Pô. Esse aqui é o seu pagamento, certo? Isso aqui é tudo meu pagamento. Esse é o seu pagamento. Tá. Antes do seu pagamento chegar no seu bolso, coloca quatro dedos e eu coloco seis. Então, tudo que for seis, vem pra cá, ó. O resto que sobrou é seu pagamento. Só que aí vem o INSS, seguro desemprego. Puxa. Coloca quatro dedos e eu coloco seis. Esse seis aqui vem pro governo. E o resto que sobrou é o seu salário. É o meu. É o seu salário. Calma. Antes de você gastar o seu salário, tem o aluguel, seus boletos, quatro dedos que eu coloco seis. Aí, ó. Tudo que tiver embaixo de seis, vem pro governo. E o que sobrou é o seu salário. Esse aqui. Calma, Eric Evaristo. Você tem filho, material escolar, despesa de casa. Caramba, velho. Isso aí é o seu salário. Eu não gostei desse imposto, não. Ué, doido, é? Eu não gostei desse imposto. Eu não gostei desse imposto. Eu não gostei desse imposto.